E aí, e essa camiseta aí tem um morto vivo, na verdade tá, é o seu cérebro em estado vegetativo, cê sabe que cê não é criativo, MC que é pederasta, desculpa na roda, não incentivo, cê sabe que eu sou verdadeiro, cê não vai ganhar de mim com esse estilo de fonteiro, na verdade cê não tem um som, me chama de pedrinho parça, eu tenho três tipos de dom, aí meu chapa, aqui cê quer uma entrevista, tamo fazendo é rima que não tem nenhum estilista, porque o barato é louco, barato pra desenvolver sobre você, nada eu quero saber, porque o barato é louco, pique e progressão, é rima que acaba com o seco frango aqui no pão, mas só escuta, aí faz um tour, cadê o lobo? Meu irmão, claro que a gente sou aparência, contra um MC desse que não tem inteligência, é isso que acontece mano, cê não manda nada, se esse cara respirar por aparelho eu puxo a tomada, prazer nunca respirar, se liga na fita meu mano, porque você sabe que eu vou te matar, cê sabe que agora meu mano, você nunca vai ter a disciplina, eu sou louvão e hoje é a última vez que você rima, aí, então dá licença que eu chego aqui no improvisado, aqui tá a Cruella, e o Dalma tá do lado, aí tiozão, que eu chego aqui na sessão, acabando com você, dizendo que o rap é minha profissão, mas não dá nada que eu rima ter na sul, essa camisa aqui tiozão, é Marcelo Gugu, cê não entende porque eu tô improvisando, é o Dalma, tá soltado, vai aí mano, vai, late que eu tô passando, pra você ver, cê não é pra cá, pode latir, e você sabe que cê vai ficar pra trás, mas dá licença, meu chapa eu sou bem LTT, enquanto querem me matar, porque não luta pra eu viver, porque o barato é louco, já tá muito a mil, eu luto por várias mães que lutam pelo Brasil, aí irmão, porque você não se ferra, eu luto por gente importante, não pra quem só faz peso na terra, seu otário, porque aqui minha vida é mítica, eu vou matar mais um merda e vai virar estatística, mas não dá nada que nós tem que ser conscientes, você falar isso, esse é o pensamento de quem governa a gente, por isso que o país não vai pra frente, aí molecão, se liga nessa. Terminou, começa, bora DJ! Wow, 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 wow. Valeu, galera. Wow, 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 wow. Então eu volto aqui, estilo Rime Dranks A Melena primeira, mas eu volto, que nem a Fênix Cê tá ligado que os moleque é pick épico Você não governa, você tá mais pro Aécio Tá ligado que os moleque vem aqui no treme, treme Você tá no game, mas tá mais pro treme Tá ligado que os moleque vem aqui no game, seu louco Aí tiozão, hoje te arranco desse jogo Você assiste Game of Thrones na rima improvisada Cê tá mais pra show das neve e você não sabe de nada Melhor você ficar calado aí, eu tô de bombeira Falou que é o Gugu, cê vai focar aí na banheira Ô seu otário, porque cê não sabe atacar Infelizmente mano, cê não soube argumentar Esse cara aqui nem tem peso nas linhas Aí eu sou Pênix, caralho, cê tem cara de galinha Quer plantar lei, esse cara é otário Só que esse é puto e esse aqui é o Bolsonaro Porque o barato é louco, é BLDD Cuidado no bagulho pra não morrer na TV Aí eu te falo, pararam essa que eu fiz Aqui o Bolsonaro quer roubar nosso país Porque o barato é louco, vê se não se esquece Bolsonaro abre a cabeça, só não vai roubar a série Não sabe nada parceiro, se prepara Não sou Jão Willis, mas hoje eu vou é cuspir na tua cara Sabe que você não manda nada Sabe que agora meu mano, eu vou chegar nessa parada Então parceiro me acompanhe, pra questão central Eu te mato e depois eu falo, desculpa mãe Cê sabe que você é muito vacilão Não sabe referenciar essa nova geração Essa nova geração e pique teste Você na banheira do Ugu, era seu amigrete Olha o trunção, você não aguenta na sessão Que acabo com você e vou derrindo o caminhão Não, não, não gostei dos seus improvisados Você tá mais pra aquele comediante na porta dos desesperados Porque desesperado você tá e acaba Cê não vai ganhar folhinha, só vai ganhar uma cabra Vai cuspir na minha cara meu chapa Veja bem, tá lembrado do sabota Respeita pra quem tem, puta que faria Aí eu tô chegando, cuidado meu parceiro Que eu chego marretando Em momento nenhum você foi desrespeitado Eu só falei, ainda não foi um ato consumado Mano, cê tem que entender, sem patifaria Para, cê só tem ritmo e muita hipocrisia Certo rapaziada, vocês ouviram Cadê? Tá tudo certo? Cadê? Ah, mudou? Pode ir pau moleque, pode ir pau Aí, é o seguinte Pedrinho como tá aí Vai votar então agora, vai trabalhar Pedrinho vota em 3, 2, 1 Terceiro 1 a 0 pro terceiro Vocês ouviram? Vocês votam Barulho para Lobão e Indião Barulho para BLDD e Lucas Rodrigues 1 a 0 terceiro 1 a 0 BLDD e Lucas Rodrigues Ficou nas suas mãos? Botou terceiro 2 a 0 terceiro round Barulho pro terceiro round Rapaziada, empanou 2 a 0 2 a 0 Injorda, empanou Então tudo bem Bar, isso aí 2 a 0 4 a 0 6 a 0 M$%&%&%%&%&%&%&%&%&%$%&%$%&%&%&%&%&%&%&%$%&%&%&%%&%&%&%&%&%$%&% y%$%&%&%$%&%&%&%&%%%&%&%$%&%&%$$%&%&%&%&%&%&%$%&%&%&%&%$%&$%&%&&%&%&%$%&%&%$%&%&% Cê não dá nada tiozão, cê não tem a essência Acabo com você, essa é competência Aí não dá nada que eu voto na essência Você faz rap não, só faz rap com desplicência Aí eu voto na essência, acabo com você Na essência que votou a minha inteligência Irmão, cala a boca, não conspire A única essência que você conhece é a do Narguile Cê quer falar o quê? Você é muito modinha Sabe que você não representa nessa rinha Cê quer falar de Gugu? Na moral Cê vai levar o pau no meu domingo, fica legal Sabe que cê tem que entender O RF que eu faço é muita referência pra você Barato é louco, parceiro, eu chego chegando Meu domingo fica bom, vem as pessoas melhorando Aí eu te falo, meu chapa, consagracidade Meu domingo é bem leal e tem a pessoa na felicidade Enquanto isso, chego na missão Agora passou aqui pro fango do lobão Aí eu te falo, parceiro, pique tá em toque Com o nariz desse tamanho, até parece um pinoc Até parece um pinocchio, cê só conspira Mas você que na batalha tá rima do mentira Você é um otário, não se arrisque O povo tá feliz, vem cê pegar no mic e depois fica triste Aí fica complicado na ideologia O papo é programa, cê não tem bundinha nem companhia Cê tá ferrado mano, pois a rima é suicida E hoje você vai perder nesse jogo da vida Mas não dá nada que os moleque vem improvisando Eu que sou modinha, olha o cabelo do cara Aí o tiozão, aí fica foda Acabou com você, aí cê me diz aí Quem que é moda? E entende uma coisa, meu parceiro Eu faço o que quiser, mano Eu tô gastando meu dinheiro Sabe que não desanima Não sou modinha Igual Garnel, vim consultar a sua rima Sou mãe fala, esse filho aqui de zerda Esse aqui que fala só é tanta merda Aí eu te falo, parceiro Já passei de infância, companhia e companhia Isso é só pras crianças Isso é só pras crianças, mano Você não respeita Infelizmente aqui você nunca se ajeita Porque você é mau vacilão É as crianças se ouçam o altar Eles são o futuro da nação Firmeza rapaziada Votação E aí, Thay? Não pode debater, viu? É sem debate Primeiro voto de Thay Em 3, 2, 1 BLDD e Lucas Rodrigues 1 a 0 Vocês Quem gostou da rima do BLDD e do Lucas Rodrigues Faz barulho Quem gostou da rima do Indião e do Lobão Faz barulho 2 a 0 BLDD